O assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série B. Atenção torcedor do Bugri, é hoje a 35ª rodada do Brasileirão 2019 da Série B. Acontece hoje, terça-feira, 12 de novembro, às 7h15 da noite, o 14º colocado Guarani do técnico interino Thiago Carpini faz duelo direto para fugir da zona de rebaixamento e visita fora de casa o 18º colocado Vila Nova do técnico Itamar Chuli no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. A classificação momentânea da Série B, o líder é o Bragantino, já garantido na Série, a 68 pontos. Em 2º lugar vem o Sport com 60, em 3º lugar estão empatados Curitiba e Atlético Goiânia 54, fechando o G4. Em 5º lugar está o América Mineiro 52, 6º é o Paraná Clube 51, 7º lugar estão empatados Série B e Cuiabá com 50, 9º é o Operário com 49, em 10º lugar o Botafogo de Ribeirão Preto com 47 pontos. Virando a página, 11º lugar vem a Ponte Preta 44, 12º o Brasil de Pelotas 43, 13º é o Vitória com 41, em 14º lugar estão empatados Guarani e Oeste de Baruri com 40 pontos. 16º é o Londrina com 35, ao lado já na zona de rebaixamento do 17º Figueirense, também 35 pontos. 18º é o Vila Nova com 33, 19º Criciúma 31 e em 20º São Bento de Sorocaba com 30 pontos. E aí, torcedor da Macaca, como está a Ponte Preta? Escreva aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, como está a Ponte Preta? Notícias da Ponte Preta, agora no Ai Amigos Esportes. Atenção, torcedor da Macaca, é hoje, a 35ª rodada do Brasileirão 2019 da Série B, acontece hoje, terça-feira, 12 de outubro, às 8h30 da noite, a 11ª colocada Ponte Preta, do técnico Gilson Kleina, recebe em casa o 17º colocado Figueirense, do técnico Pintado, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, em Campinas. Atenção, torcedor da Macaca, é hoje, a 25ª rodada do Brasileirão 2019 da Série Bento de Sorocaba com 30 pontos.